Olá a todos, queremos saudar o ano que chega, na graciosa paz do Senhor Jesus Cristo. E o que dizer do ano que se vinda? Que dias escuros, pesados, mas mesmo assim podemos vê-lo em uma visão mais panorâmica. Graças a Deus foi bom, foi ótimo. Por quê? No ano da morte estou vivo, no ano da doença estou saudável, no ano da escassez não me faltou o pão, o alimento em minha casa, em minha mesa. No ano da queda, graças a Deus estou em pé. No ano do medo, estive e estou confiante. No ano dos desastres, permaneci sereno e em segurança. Sendo assim, posso afirmar, sem medo de errar, que este ano foi um ótimo ano. De muitas lutas sim, mas de vitórias. Um ano de aprendizado, de cura interior, de se aproximar mais e mais da fé. De aprender, de ver que temos um grande Deus. Quando o mundo inteiro está à deriva, Jesus está no barco e assim continuamos a navegar, sabendo que não iremos afundar. Não por nossa força, mas pela proteção, graça e direção do nosso Deus. Então agradeço a Deus por estarmos de pé, saudáveis e com muita fé para seguir em frente. Gratidão, Jesus, pelo seu imenso amor e cuidado para conosco. Que venha o ano que se inicia. Que venham outros mais, sob a proteção divina. Feliz ano novo. Feliz 2022. A nós todos, somos vencedores. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços. Amém.